É tempo de paz, amor e alegria, pois Jesus ressuscitou. Mas também é o momento perfeito para sentir e expressar gratidão. É preciso que valorizemos as relações familiares e de amizade. O Senhor nos reúne. Nossa igreja doméstica se reúne para celebrar a presença do Senhor. A vida nova. Ele está no meio de nós, reunidos em seu nome. No atual cenário de isolamento social, que possamos permanecer focados na misericórdia de nosso Senhor em nosso lar. Alguns símbolos pascais são apresentados para identificar e direcionar quanto à relevância de vivenciarmos a Páscoa. Sírio Pascal. É uma grande vela que é assesa no altar da igreja durante a celebração da Vigília Pascal, no sábado de Aleluia. Importante símbolo dessa comemoração. Ela simboliza a luz e a ressurreição de Jesus Cristo. Estão gravadas as letras Alfa e Ômega, que representam Jesus como o princípio e o fim. E ainda encontramos no Sírio Pascal os algarismos referentes ao ano da celebração. Além disso, nela estão cravados cinco pontos que fazem referência às chagas de Jesus Cristo crucificado. Sinos. Os sinos são importantes objetos da celebração cristã, simbolizam a nova vida e anunciam a alegria da festividade, os quais são encontrados nas igrejas. O Badalar dos Sinos no Domingo de Páscoa anunciam a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, realça o aspecto mais importante da data. Dessa forma, eles representam o poder da vida em detrimento da morte. Pão e Vinho. O pão e vinho representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo e simbolizam a vida eterna e a ressurreição. Estes são os mais antigos símbolos do cristianismo e fazem parte das missas de Páscoa. Cordeiro Tanto para os judeus como para os cristãos, o cordeiro é um dos animais pascais mais antigos. Segundo o Antigo Testamento, o cordeiro foi o animal escolhido por Moisés para ser sacrificado em homenagem a Deus. Este ato representou o agradecimento pela libertação dos hebreus da escravidão, que estavam subjugados no Egito. Cordeiro é mencionado muitas vezes nas Sagradas Escrituras, como sinônimo de Jesus Cristo, cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Por isso, para os cristãos, ele significa o próprio Jesus Cristo, que se sacrificou pela humanidade com o intuito de redimir os pecados dos homens. Peixe. Mais antigo dos símbolos de Cristo. Se ele é o grande peixe, somos os peixinhos dele. Colombo Pascoal A Colombo Pascoal é um pão doce feito com frutas cristalizadas, que faz parte da comemoração, com a forma de pomba, um importante símbolo do cristão. Sua origem é italiana e simboliza a chegada do Espírito Santo. Note que em italiano, colomba significa pomba. Segundo a lenda, esse doce teria sido feito por um confeiteiro do vilarejo de Paiva, no norte da Itália, e oferecido ao rei Lombardo Albuino. Esse ato fez com que o rei, que estava pronto para atacar o vilarejo, desistisse de sua ação, poupando assim o povo de uma invasão. Por esse motivo, a Colombo Pascoal também simboliza a paz. Revivendo Rever com todos da família os álbuns de fotografia desde a mamãe grávida até o momento atual, assistir a vídeos gravados, aproveitando o momento para partilhar as experiências vivenciadas e o propósito da vida em família com base na ressurreição de Cristo. Que esta canção nos oportunize e permanecemos juntos ao nosso Salvador. Cantemos e rezemos por nossa família. Percebe E entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não há nada como um lar Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Tua família Às vezes Às vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa Mas em casa alguém feliz Te espera Pra te amar Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a sua visão Que o desejo engane o teu coração Só Deus Só Deus não é ilusão Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher Pra te acolher E te amparar Pois não há nada como um lar Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha família Pelo meu pai, minha mãe, minha mãe Ednete, meu pai Joacir Meus irmãos Henrique, Eduardo Minha família hoje constituída O Fábio, meu esposo, Daniel, Helena Muito obrigada, Senhor Pela família que o Senhor me deu Que é um presente de Deus pra mim Eu sei que muitas vezes eu fui falha Fui incoerente Fui infiel Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu vacilei Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu errei Porque nós somos limitados Nós somos pequenos Nós somos frágeis Nós somos pecadores, Senhor Mas como é bom saber Que maior que os meus pecados Maior que as minhas misérias E de cada um de nós É a tua misericórdia o teu amor E melhor ainda saber, Senhor Que temos um lugar Para voltar Para estar Para descansar Que reflete exatamente Aquilo que é a tua misericórdia A nossa família E essa é a minha família Obrigada por aqueles que fazem parte da minha casa Que nunca desistiram de mim Que nunca me abandonaram Pelo contrário Insistiram Incentivaram Acreditaram E continuam acreditando em mim Tudo isso por causa E movidos pelo teu amor Eu te peço Eu te peço Acreditar as nossas famílias Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Tua família Tua família Tua família Tua família Obrigado.